Copinha 2023 Jogos de hoje, 13 de janeiro Agora é mata-mata Quem vence, avança Quem perde, volta pra caseira Ituano e Sarja Brasil 10 da manhã, com transmissão no Youtube Atlético Mineiro e Nova Iguaçu 10 e meia da manhã, no Sport TV Santo André e Bahia 11 da manhã, no Youtube Vasco da Gama e Ibra China Meio dia e 45, Sport TV Botafogo da Paraíba e Ercílio Luz Meio dia e 45, no Youtube Remo e Nacional Meio dia e 45, também no Youtube América Mineiro e Paraibano 15 horas, Youtube Rio Claro e Desportivo Brasil 15 horas, no Youtube São Bernardo e Santos 15 horas, Sport TV Vila Nova e Água Santa 15 horas, no Youtube Kindred Piracicaba e Fortaleza 15 horas, no Youtube Botafogo e Lemense 17 horas e 15 minutos, no Sport TV Bragantino e São Carlos 19 horas, no Youtube SK Brasil e Oeste 19 horas, no Youtube Inter e Aster Brasil 19h30, no Sport TV E São Paulo e Retro 21h45, no Sport TV E Rede Vida Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado Apoio 20h50 joy 13h 21h 22h 22h 22h